Acho que vocês conhecem bem Meu carro, meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso morar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver com seu amor Eu posso ser Quem você precisar Ah, 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 ah Não mudaria totalmente seus conceitos e nem amaria Quem sabe um dia você deixe diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende E se eu fosse esse alguém pode viver Será que a vida estaria no mesmo jeito? Não mudaria totalmente seus conceitos e nem amaria Quem sabe um dia você deixe diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Brasília é diferente Olha aqui pra mim Pra cá, pra lá no quarto Nesse brilho da nada Eu não levantei e nem vou levantar É desesperado É desesperado Essa situação Cadê o consenso do seu coração? Nada pra parar Vai me largar aqui Ah, ah, ah E resolve sumir Não dá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou Só me deixou E mais nada Me prometeu Me prometeu Me prometeu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mas esse sofrimento Tem dia, agora e minuto contado Eu vou sofrer Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Tô um menino na parede e no teto Eu gosto uma cara Jamais me desinfeita Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na distante Se eu te contar meus segredos Sei que vai me entender Só que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rolar pra ninguém Se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não tem mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar E vou calar a boca de quem não acreditar no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível, sei que vou superar Toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais me descer, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Você sabe que eu sou Obrigado!